O Lins prendeu, foi pelo meio, na grande área, tenta o drible e caiu, é pênalti! Pênalti para o Figueirense, pênalti no atacante Lins! Quase 40 de jogo! Reclamações do Paulão, do Hernando, festa do torcedor do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli Já já repetição do lance, e um lance absolutamente individual do atacante Lins, ele saiu da ponta, foi pro meio, veja só! Só o braço do Hernando, o árbitro deu o pênalti pelo movimento do braço do Hernando, mais uma vez, mais uma vez! Batista! Olha, foi na sutileza, olha lá, o Hernando abre o braço, vê que ele vai passar, deixa o braço correr, segura, né? Dá uma freada na velocidade do jogador do Figueirense Talvez de longe o árbitro passasse batido, mas ele estava em cima e sentiu a intenção justamente do braço do Hernando naquele momento Badir para a cobrança no pênalti, 40 minutos de jogo! Pode abrir o placar o Figueirense em Florianópolis Autorizou Luiz Flávio de Oliveira Boa distância para a cobrança do Badir Movimenta-se Danilo Fernandes embaixo do gol Lá vai Badir para a bola, bateu para o gol! Gol do Figueirense! Cobrando o pênalti, Badir, pé direito Bateu alto, dificultando a ação do goleiro Danilo Fernandes Festa nos jogadores, festa na arquibancada, repetição do lance Badir, bateu no meio do gol, bola alta Movimentação ali do Danilo Fernandes Foi para o canto direito, bola no meio do gol No momento em que escolheu o canto, Badir fez a ação de colocar no meio do gol Badir, 1 para o Figueirense, 0 para o Internacional Resposta do Figueirense, vem para o contra-ataque Eduardo Sacha, vem para a disputa, tocando a bola no meio Hernando O zagueiro se manda na frente, assistência para o Vitinho E o pé direito, e o gol! Gol! Gol do Internacional! Empata o jogo no estádio Orlando Scarpelli 20 minutos de jogo no segundo tempo Contra-ataque fulminante do Inter E quem puxou o contra-ataque foi o zagueiro Hernando Passe para o Vitinho Chute cruzado, certeiro Uma bomba, sem chance para o goleiro Tiago Rodrigues, veja só Vitinho De fora da área E quem vibrou mais que o Vitinho foi o Hernando Porque olha o que ele fez Hernando Como se fosse um meio atacante Como se vestisse a camisa número 10 Ele vibrou mais que o Vitinho O Anderson também Vitinho, outra vez Empata o jogo o Inter 1 Para o Figueirense, 1 também para o Internacional Badir pelo meio Tem Hermel para a esquerda Bola para o Hermel 27 e meio Vai para cima da marcação do Paulão Conseguiu espaço para o cruzamento Artur afasta de cabeça O toque de primeira Para o gol! Laço! Gol! O gol do Figueirense! Ferrugem! Pegou de primeira De chapa na cara da bola Pé esquerdo, veja só E a bola foi para cima do Danilo Que não teve a condição de fazer a defesa Caprichosamente ainda passou no meio das pernas do Rodrigo Dourado Como se fosse de sinuca Como se fosse uma jogada de sinuca Ferrugem o nome do gol Dois para o Figueirense Um para o Internacional A bola do Rafael Moura Lins de frente em condição Na grande área Cruzamento feito Toque para o gol! 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 Do Figueirense! Badir! Badir mais uma vez! 34 minutos de jogo Enquanto o Internacional Se abriu completamente Procurando gol de empate Deu opção de contra-ataque Para o Figueira Ele já fez um de pênalti Agora marca o seu segundo gol Terceiro do Figueirense na partida Você revendo o lance Lins Contra-ataque puxado Passe açucarado Pro Badir Bateu Não deu Pro Danilo Fernandes Bateu seco Firme No canto Baixo direito Três para o Figueirense Um para o Internacional Era o risco Corria o Internacional E o Argel sabia disso Tanto que a gente vê O Rodrigo Dourado Chegando atrasado Porque ele estava ali no meio Por intuição Por a Cacuete da posição Claro que ele não ia ficar E não estava na posição De zagueiro Sacha Lança Para o Rodrigo Será que pega? Pegou Cruzou Olha a chance Vitinho Gol Do Internacional Vitinho O nome do gol Ele de novo Trinta e sete minutos Do segundo tempo Num jogo incrível Em Florianópolis O Internacional Volta para o páreo Volta para o jogo Mérito do Andrigo Que evitou a saída No fundo de campo Vitinho Cumprimentou Para o fundo do gol Três para o Figueirense Dois para o Internacional Vitinho Mais uma vez E olha a resposta Campos Tchau 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 Obrigado.